Olá pessoal, bem-vindos à terceira semana do curso de melhoramento genético animal. Hoje a gente vai ter uma aula bem breve, bem curta, relacionada aí para complementar o que nós vimos na aula passada com relação às estratégias do uso de melhoramento genético e hoje a gente vai falar um pouquinho do que se espera. A resposta, a seleção de animais feitos para fazer o cruzamento e o que a gente observa de quando utilizar esses recursos para poder ter o melhoramento genético de um plantel. Então, a gente sempre vai verificar o que a gente quer como resposta. Logicamente, a gente quer o melhor para a produção. Quem que a gente vai selecionar? O melhor. O que a gente vai ter, o que a gente espera ter de resultado? Logicamente, sempre o melhor. Para isso que usa o recurso de utilização, para isso que a gente usa o recurso de melhoramento genético. Então, a gente escolhe os melhores indivíduos dentro de um plantel da geração atual para que sejam reprodutores da geração futura. Então, o que a gente tem o progênese melhorado a partir das características advindas dos seus ascendentes, desses reprodutores que a gente está selecionando. Então, esse selecionado, esse animal selecionado, ele tem que ter as características qualitativas ou quantitativas e quantitativas também, que a gente viu até na aula passada quais eram os principais. e para a gente poder ter essa passagem, dessa característica herdada pela sua progênese. Então, isso tem a ver com várias situações que a gente já falou, com pontos relacionados ao caráter genético do animal. Então, é um ponto, é um peso. A questão e o processo de adaptabilidade desses animais, para que possam realmente serem portadores, que são portadores dos genes, mas que possam ser, que possam expressar esse gene nas suas qualidades funcionais. Então, junto com o caráter genético, tem que ter essa adaptabilidade, que seria a melhor adaptação possível, para que o animal possa demonstrar a sua funcionalidade no plantel. Qual o objetivo dessa seleção? Logicamente, você melhoreia do sistema produtivo e, logicamente, tendo em vista as necessidades e exigências do mercado. Sempre lembrando que a lucratividade, justamente a rentabilidade, ela tem que ser unida nesse caráter, nesse objetivo do melhoramento genético, do programa de melhoramento genético aplicado à produção. Então, o que faz um sistema ser produtivo? O que faz você entender uma característica de mercado? Depende do ponto de vista do produtor, do técnico, do melhorista. Então, isso vai ter muitas variáveis. O que é importante com a produção na propriedade A, que tem o foco, por exemplo, em cria, ele vai usar sistemas de melhoramento genético, isso comparando, fazendo um parênteses aí, comparando um bovino, ele vai determinar um, ele vai escolher características quantitativas e qualitativas que beneficiam a produção de animais para a cria. A função dele é produzir bezerros com peso ou desmame o maior possível, que possam ganhar peso também, que tem as características padrões de raça, de pelagem, de cor. Então, você tem essas características quantitativas e qualitativas específicas para aquele produtor. Já você vai ter um outro produtor, que é uma propriedade B, cuja função é terminação, digamos, para uma carne diferenciada, com um marmoreio muito maior, com um espaço, uma espessura de gordura subcutânea maior, com formação frigorífica. Então, logicamente, ele vai trabalhar com características, ele vai ter que selecionar reprodutores que tiveram todo esse caráter genético, adaptabilidade, funcionalidade, para aquela característica desejada. Então, depende. São vários pontos de vista entre especularistas, entre produtores, entre técnicos. Então, a receita feita de seleção numa propriedade A, ela pode ser completamente diferente de propriedade B. E essa propriedade B não funciona para a propriedade A. Então, não é que o meu vizinho utilizou o touro de uma ultracampeão da raça Angus, que eu quero que ele seja incorporado para o meu. Não, depende da finalidade da produção e dos seus objetivos. Por isso, a pecuária, a nossa brasileira, como também mundial, ela é tão variada e isso faz com que você tenha cada vez mais opções de animais para uso e, consequentemente, isso só traz benefício para o nosso programa de melhoramento genético animal aplicado hoje no Brasil. Então, o produtor, o que ele leva em consideração? O que ele pode levar em consideração? São as principais características que eu listei que eu vou sendo de comum acordo praticamente entre os produtores. Logicamente, cada um vai dar um peso maior para elas, mas a adaptabilidade do animal. A gente vai pegar um reprodutor cuja raça tem um necessito de uma faixa de temperatura, por exemplo, adequada. A gente não vai colocar ela em um ambiente totalmente inóspito, ela não vai conseguir, onde ela não tem as temperaturas, ela não vai conseguir expressar. Então, ela vai estar em adaptabilidade constante. E sempre que a gente fala de adaptação, a gente está relacionado a estresse. Então, quanto maior o estresse, menor a adaptabilidade, ou maior a adaptabilidade, mas com a necessidade de alteração do organismo para que esse animal consiga se adaptar naquele ambiente. e, logicamente, não vai conseguir expressar os outros genes importantes. Tá bom? Outra questão que a gente falou de conversão alimentar. Conversão alimentar é outro ponto importante aqui. Sanidade. Existem características específicas aí, custodiativas, qualitativas, de animais que são mais resistentes, principalmente hectoparasitas ou parasitas, mas, apesar de a série da habilidade ser muito baixa, há sim produtores, que acham que algumas raças mais rústicas, elas são mais resistentes a questões sanitárias. Tem a questão também da fertilidade, cujo aí é o interesse já no processo reprodutivo, de manejo reprodutivo, a longevidade dos animais, isso daí tem a ver também, principalmente, logicamente, com a questão do reprodutor, você tende a ter o maior período de serviço dele, então, quanto maior a longevidade, melhor. Quanto mais rápido ele entrar, também, a maturação sexual, isso melhor. Quanto mais tempo, menor tempo, ele for terminado, que ele possa expressar um desenvolvimento completo, uma maturidade, porque o desenvolvimento completo é melhor, então, a precocidade também já vem, outro ponto importante, e, logicamente, o resultado de tudo isso é com relação à carcaça, então, a gente for observar, isso aqui não só para bovinocultura, mas também para suínocultura, essas características aqui são bem, são bem levadas em conta também, tá? Então, né, a seleção, essa resposta, a seleção, a seleção, ela sempre está baseada no que o mercado quer, né, qual a exigência do mercado, então, se você, hoje, você tem diferentes nichos de mercado, né, os mais tradicionais, com carne, com quantidade, qualidade, né, já comum, aí, que a gente vem, trazendo, já desde a década de 80, onde teve os primeiros resultados, aí, de melhoramento genético animal, mas, você tem outros nichos, aí, conforme o tipo de produção, né, de adaptação, determinado tipo de manejo, há, por exemplo, animais criados somente a pasto, então, esses animais criados somente a pasto, ele tem que ter condições de expressar, toda a sua característica, né, do produto final, baseado em uma alimentação a pasto, né, somente, ou, já com confinamento, então, isso, leva com que você tenha, aí, diferentes pontos de vista, igual que a gente falou, então, essa exigência do mercado, é que vai determinar, o modo ou a forma de seleção, e, consequentemente, a sua resposta vai estar relacionada a isso, né, então, existem várias características, faltou um S, né, então, precisa, e para isso, aí, que vem uma, uma grande diferença, né, ah, professor, mas, qual que é a média de diferença, do melhoramento genético, aplicado, uma avicultura, para uma suinocultura, para uma ovinocultura, ovinocultura, caprino, logicamente, isso, com base no intervalo de gerações, né, quanto mais curta for uma geração a outra, mais rápido, você vai ter, a verificação, se mais conseguir, mais rápido, vai ser essa resposta da seleção, então, quando você faz, por exemplo, uma ovinocultura, onde você tem, aí, no intervalo, né, entre partos, aí, geralmente, contando, contando, a, a, a gestação, de 12 a 14 meses, que é a média nacional, aí, né, logicamente, cada ciclo, produtivo, cada situação, tudo isso, vai demorar muito mais tempo, comparado a uma avicultura, né, que é uma avicultura, que você tem, aí, a expressão genética, inclusive, do, do animal, aí, no ciclo de produção, de 42 dias, né, todo o ano de incubatório, então, em 42 dias, você consegue misturar, toda, a, a, as características, quantitativas e qualitativas, que o animal apresentou, em sua vida, diferente, de uma bovinocultura, né, onde o animal, por exemplo, bovinocultura de corte, ele vai expressar isso, você tem, um intervalo, né, na média brasileira, aí, de 24 meses, né, podendo, animais mais precoces, sendo batido, aí, com 18, super precoce, 14, mas, demora-se muito mais tempo, para você verificar, né, então, você tem que misturar, então, essas várias gerações, repetem, determinam, aí, o sucesso, dessa seleção, então, se for expressar, esses genes, né, adquiridos, aí, dos seus pais, isso vai determinar, seu sucesso, na seleção, para aquela característica, né, então, logicamente, atendendo a exigência, do mercado, então, isso que faz, com que você tivesse, melhoramento genético, né, mais demorado, um pouquinho, né, um pouquinho não, né, muito aí, na bovinocultura, chegando ao ponto, né, de décadas, né, de 40, 50 anos, até, para você ter uma alteração, significativa, né, de um padrão de carcaça, de uma determinada raça, de uma característica, né, de heterose, sendo expressada, então, isso leva-se tempo, quais são os fatores importantes, a serem aplicados, né, então, você tem aí, situações, onde dá para a gente fazer um balanço, né, do que, como que eu vou conseguir, ter essa resposta, a seleção, né, e o que eu tenho que levar em conta, então, logicamente, o que que influencia, nesse ganho genético, quando a gente fala assim, de ano a ano, que é feita as estações de monta, reprodução, né, a intensidade de seleção, com a variabilidade genética, e a precisão, dividido pelo intervalo de gerações, né, então, o que que a gente vê de intensidade de seleção, quanto você tem, é, feita essa seleção no rebanho, separando entre reprodutores, e animais para rebanho comercial, o quanto de variabilidade genética foi acrescido, né, qual foi o reprodutor que você utilizou, ele traz com isso, maior grau, menor grau de heterose, tá, quais características foram selecionadas, de que forma que elas foram mensuradas, então, as carteiras quantitativas, elas são mais difíceis de serem obtidas, são mais variáveis, então, quanto maior a precisão da mensuração desses dados, de obtenção desses dados, melhor, né, então, só para a gente verificar um pouquinho, vai falar um pouquinho mais para frente, né, e intervalo de gerações, quanto tempo, né, esse é um de uma geração para outra, você tem aí, isso vai te dar uma relação, do quanto esse animal, né, a progene, teve ganho genético, comparado às características da outra geração anterior, dos seus pais, tá bom, ou mesmo de um progene, de uma geração F1 e geração F2, quando a gente fala de variabilidade genética, né, comparado aí, com relação ao intervalo de geração, isso você tem uma situação bastante distinta, tem diferentes propriedades, por quê? Porque muita situação depende da intervenção do criador, né, eu vou falar aqui, que logicamente, muitos falam isso e isso, é uma verdade, cada criador, cada pecuarista, ele é um melhorista, você não tem como deixar completamente de lado, né, os seus pontos de vista, a sua intervenção, né, de que forma que esse produtor intervém na propriedade, então, só que há limites, não tem como a gente fazer uma seleção muito grande direta, de um reprodutor, e aí você tem que fazer uma seleção intensiva, ou um uso intensivo também desse reprodutor no rebanho, né, há limites, então, por exemplo, se faz uma seleção em um rebanho fechado, ah, eu tenho os meus reprodutores, eu faço a seleção dos meus reprodutores, não compro animal, todo meu plantel, ele é melhorado, né, baseado nos meus reprodutores, aí, que eu seleciono, ou logicamente, que você está selecionando animais, né, filhos dos demais, que se tem maior consanguinidade, o que que é o grande problema da consanguinidade? Eu lembro que a gente falou dos alelos recessivos, lá, para características qualitativas, e esse é um problema, você está diminuindo a heterose do seu rebanho, e heterose, sempre que a gente fala de heterose, a gente tem o que? Ganho genético, então, essa variabilidade genética, que a gente falou aqui no comecinho desse slide, ele é bastante importante, tá, e para o que que você deve fazer, para aumentar essa variabilidade genética? Introdução de novas linhagens, quando a gente fala novas linhagens, são reprodutores, ou matrizes, de outros, né, de outras propriedades, de outras bases de dados, de outras bases de criação, tá, então, para quê? Para aumentar a heterose, para aumentar o vigor híbrido, isso, você ter características que vão se somando, e você ter o melhor desempenho da progene, tá, então, não é que a consanguinidade, ela é o grande vilão, não, você tem de aumentar, porque a heterose é que traz essa variação, e esse ganho genético, tá bom? Então, aqui, só para a gente observar, qual o padrão da raça hoje no Brasil, se a gente for levar somente seleção de rebanho fechado, e com seguridade, os programas de melhoramento genético do Brasil, vão demorar anos, você, né, não vai ter aquele salto, aquele pulo que o produtor espera, de uma geração para a outra, utilizando um reprodutor, né, diferenciado, fora aí, da propriedade, então, se a gente for observar o padrão, né, de 80% que a gente falou, do Brasil, você tem raça zebuína sendo criadas, raça zebuína já é uma raça tardia, onde ele vai conseguir ter aí, uma maturidade, como você expressa aí, no final dos seus 18 meses, né, então, o intervalo de geração médio, aplicado às propriedades brasileiras, é de 24 meses, então, se você esperar, para cada intervalo de geração, se esperar, dois anos, praticamente, você vai ter uma idade, né, e aí, da longevidade aí, de quatro, cinco anos, você vai começar a ver um desempenho, uma alteração, aí, vai começar a ter, né, uma precisão, que é importante, né, passado aí, dois, quatro, cinco anos, né, e o que a gente espera do mercado, em dois, quatro, cinco anos, você tem mudanças de consumo, né, você tem abertura, para outros nichos de mercado, então, é um tempo muito grande, então, o que a gente espera fazer, porque que você está vendo, porque vocês tem, né, raças aí, de modo que a gente fala, na bovinocultura, por exemplo, cruzamento com, quero cruzar animais, com ângulos, cruzamento com, canxim, cruzamento com limousã, cruzamento com, o red angus, por exemplo, né, o black, por quê? Porque são raças europeias, que tem maior precocidade, né, então, isso faz com que você tenha, aí, maior heterose, e você tende a diminuir, essa maturidade, com, né, animais, com o cruzamento de animais, precoces, o intervalo de geração, tende a ser menor, se você faz uma alteração de manejo, você tem, aí, estações definidas de monta e parição, né, e faz com que a idade média, também, e o deprecimento desses resultados, sejam encurtados, então, conseguindo acompanhar melhor, essa mudança de mercado, bom, então, a gente fala, realmente é isso, todo pecuarista, ele é um melhorista, porque ele pode agir, ele vai ter, suas intenções, bem claras, né, e aí, ele vai traçar, o que ele espera, do programa de melhoramento, em sua propriedade, então, ele vai atuar, de duas formas, intensificando a seleção, e sendo uma seleção precisa, como que ele intensifica a seleção, né, então, ele vai retirar, né, uma parcela retida, daquele rebanho, para a reprodução, então, ele vai selecionar os seus reprodutores, quais são os animais, que tiveram melhor desempenho, de produção, ou, para aquela característica, né, então, você vê aí, por exemplo, quanto maior o número de reprodutores, que você tem, para aquela característica, observada, que você quer, que esteja, continuidade, que seja repassada, para os seus descendentes, maior vai ser a intensidade, para aquela característica, então, consequentemente, você vai ter um diferencial de seleção, né, vai ser maior ainda, esse diferencial de seleção, no entanto, há limites, como a gente já falou, do rebanho fechado, né, você vai aumentando ainda mais, a consaguinidade, se pode manifestar, genes difíceis, depois de serem retirados, tá, então, como que vai aumentar, a intensidade disso, no rebanho fechado, é difícil, aumenta a intensidade, geralmente, o que? na compra de novas doses de semi, de reprodutores, né, nas associações de criadores, de diferentes raças, né, leilões, feiras agropecuárias, então, para isso, é a intenção, né, de lote, por exemplo, compra de lote, né, filho de uma matriz, ou de outro reprodutor, para aquela, né, bastante conceituada, que tem aquela característica, que o produtor deseja, é isso, que você vai ter, é maior heterose, então, aumenta a intensidade, nesse ponto, ela não pode só em quantidade, intensidade, eu tenho muitos reprodutores, não, você tem que ser preciso, no forma de seleção, não adianta você ter, bastante reprodutores, cujas características, que ele apresentados, elas não tem, tanta assim, evidência, e não são precisas, né, então, você precisa determinar, melhorias das estimativas, do valor genético, e para isso, tem que ser maior precisão, por quê? Há características, que são fáceis, que tem maior, e outras menor, herdabilidade, há características, há genes, que são expressos, somente num grau de manejo, totalmente, é, 100%, vamos colocar assim, desde esse manejo, 100% perfeito, mas, não é, num processo, livre de qualquer estresse, né, com manejo, formidável, há outras, que tem melhor adaptabilidade, que podem ser expressas, ao longo da vida animal, independente do, né, de, que podendo ter, inclusive, algum advento, algum, algum acontecimento, aí, que, que não é o ideal, durante a sua produção, tá, então, o que a gente precisa ter, para ter uma, uma, uma precisão melhor, você tem que ter dados, você tem que ter registro, mensuração, dessas características, não é somente, pegar um animal, aí, ah, criou, teve um desmame de, 120 quilos, esse bezerro, agora, recria, eu vou tirar minhas férias, então, deixa lá, animal, recria, pasto, né, experimentação mineral, com sol mineral, acabou, depois, você vai verificar com ele, daqui, daqui, seis, sete meses, oito meses, né, dependendo, aí, do período, se pegou período de chuva ou não, né, ah, tô com sete meses, agora, eu vou, agora, eu quero ver esse animal com militar, para eu fazer a terminação dele, para engorda, não, gente, né, período, e é importante, você tem que continuar vendo, o ganho médio, o ganho de peso desse animal, a conformação, a prumo, você tem que estar acompanhando, na tentativa de você determinar, atenção, né, acompanhar o manejo do animal, para quê? Para verificar se ele está ainda, sobre o estresse, se ele está adaptado, aquele manejo, aquele ambiente, então, isso, precisa ser observado, então, observação, registro e mensuração, são dados, extremamente, importantes, a gente não pode, largá-la, né, e achar, que o animal está bom, que ele está no estado, não, você não pode, achismo não existe, tá, para uma pecuária de sucesso, você tem que ter o quê? Você tem que ter dados confiáveis, concretos, para a tomada de decisão, ah, eu tenho um feeling, eu tenho uma percepção, né, todo mundo tem, mas ninguém sabe se a sua está certa ou está errada, então, precisa ter, sim, uma mensuração de dados, então, a quantidade de dados, aqui são só alguns, né, para registro de acasalamento, não é aquele animal lá, é filho, mãe, ah, eu contei, tinha, nesse lote, tinha 42 animais, depois de 3 meses, agora tem 47, então, nasceram esses bezerros, você não sabe de quem que é filho, de quem que é pai, né, desse bezerro, ele é filho de quem, de qual vaca, então, tem que ter registro de acasalamento, identificação correta de animais, para ter informação correta do manejo praticado, a estação de monta, a gente vai fazer em tal mês, né, porque, ah, porque lá na frente, você já tem o planejamento, a gente vai ter que entrar, num outro tipo de manejo, é, nutricional, animal, então, tem que ter planejamento, pecuarista sem planejamento, é o pecuarista fadado a insucesso, tá, então, equipamentos para tomar decisão é importante, né, e qual que é o, né, problema para isso, muitas vezes investimento, tá, rotina adequada para avaliação de animais, então, pega esses animais, você tem uma rotina, né, muitos falam, ah, vou fazer a pesagem, quando for fazer a vacinação, a vacina afetosa, maio e novembro, ah, vou fazer duas pesagens no ano, lógico que isso é inadequado, ah, porque, só uma corte, vamos fechar os animais, tudo ali, a gente aproveita, faz pesagem, identifica que os animais têm identificação, porque, poxa, né, alguma coisa até errada aí, então, faz indicador de desempenho para análise, isso para quê? Você precisa usar estatística, você precisa avaliar ganho de, ganho médio de peso diário, mensal, você tem que observar também, é, pesos, né, a dias específicos da sua produção, tá bom? Então, você tem que calcular aí, variantes, desvio padrão no lote, homogeneidade de lote, então, você tem que estar associado aí, metodologias adequadas para análise genética, né, então, você vai fazer estudos aí, de heterose, grau de heterose, avaliação de progene, isso é necessário ser feito, para determinar se o programa de melhoramento, está sendo bem sucedido, ou não, tá? Aplicação de informações geradas pelas análises, assim, opa, detectamos que o grau de uniformidade do lote está baixo, por que isso? Foi alteração de manejo? Esses animais ficaram separados, né, o que que diferenciou do manejo de um lote para o outro, né, ou esses animais foram separados, são de pais diferentes, são de matrizes diferentes, o que é, né, lógico, matrizes diferentes vão ser, mas são de pais diferentes, né, de reprodutores diferentes, não, então, aí, o que que vai ser a ação? Vamos ter que tomar de medida, não vamos mais utilizar a clitora, ou a diferença que deu da progene dele, esperado para a outra, né, então, isso tem que ser avaliado para tomar decisão, tá, vai? Avaliação zootécnica e avaliação sanitária, né, a gente fala que justamente, né, o grau de avaliação sanitária, ela corresponde a 1, 5% de todo investimento num rebanho, e logicamente que o animal, ele tem que se manter sadio, para poder expressar todas as suas qualidades, né, e faz avaliação zootécnica justamente aí, baseado em valores, né, então, animais de alto, de alto valor zootécnico, como eles são, eles são rotulados, né, separados animais de baixo valor zootécnico, por meio dos seus dados, de registro, misturação da sua produtividade, sem isso, você não tem como fazer uma avaliação zootécnica no animal, certo? Então, como, né, qual e quando utilizar esse recurso genético? Existem mais variadas maneiras, nós temos mais de 140 raças criadas no Brasil, né, no mundo de ovinos, você tem alternativas de exploração, então, você tem que escolher um biótipo adequado para ponto de partida, como a gente falou, ah, melhoramento brasileiro é muito mais focado, né, no seu histórico, aí baseado no Nelore, por quê? Porque foi a raça que melhor se adaptou no Brasil, foi o biótipo mais adequado para as características climáticas, nas diferentes regiões brasileiras, principalmente nas mais produtoras, né, provavelmente na região centro-oeste, aí, no Brasil, então, é o ponto de partida, então, vamos caracterizar essa produção, vamos ver qual é a demanda de mercado, é a demanda de mercado que vai nortear a produção, pessoal, não tem como fugir disso, ah, eu vou produzir um gado magrinho, porque é o que eu gosto, eu acho ele mais bonitinho e tudo mais, não, você não vai conseguir escolher essa produção, não tem condição, né, ele é uma raça mais adaptada para quê? Para que tenha, para que não tenha estresse, para que tenha mais facilmente, possibilidade de expressar seus genes, e aí, evidenciar suas características, tá bom? De saúde, de alimentação, e de manejo, ou tem manejo reprodutivo, joia? E aí, a gente utiliza os sistemas de cruzamento entre as raças, que a gente vai falar mais para frente, tá certo? que vocês vão ver também em PPA4, no eixo, no mesco, tudo de bovinocultura de corte e leite. Então, nos sistemas de cruzamento de raça, é outro ponto, vou fazer um cruzamento industrial, né, baseado somente em uma raça, já que eu tenho no Elore, com um canchim, com um angus, né, com limosã, com brama, né, com vagu, por exemplo, né, o que que isso vai te trazer? Tá, são logicamente os animais que exigem, maior também, manejo, um ambiente nutricional diferenciado. E aí, vou cruzar, fazer mais heterose, vou colocar o Santa Gertrudes no meio, vou colocar um angus, vou colocar aí, um limosã, né, no meio, pode ser, e aí, vai determinar, o que que essas características vão trazer, em quantidade, né, em qualidade, aí, produtividade, a questão de diminuição do ciclo de produção, para você diminuir o intervalo de geração, para você ter eficiência, para você ter intensidade também, e logicamente, isso traz uma situação de complexidade, e também custo, né, então, o programa de melhor medida animal para ser aplicado, né, o início, tudo bem, mas depois você vai precisar ter o que? Mais dados sendo imensurados, maiores estudos e testes aí, variados, baseados, né, nos intervalos de geração também, tá bom? Aqui é só mostrando para vocês, algum, né, um, de cruzamento industrial aí, então, você pega um bom, um europeu com um, um bolstauro, né, africano com europeu, redpool e um dama, né, você tem toda uma, 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 uma características aí, associadas em um complexo genético, que vai determinar uma progênica, com características específicas, né, que tem aí, por exemplo, para o sistema endocrisular, né, a questão reprodutiva, características reprodutivas e produtivas, características sanitárias específicas, se vai ser mais resistência ou não para ectoparasitas, ou para outras enfermidades, se esse animal consegue se adaptar melhor ou não, né, então, tudo isso aí é diferente, você tem que levar em consideração, para a característica de adaptabilidade, e a partir desse cruzamento, levou-se animais que tiveram uma, né, digamos assim, algo bastante importante, bem evidenciado, de características benéficas, tanto produtivas, como de sanidades, como questão de adaptabilidade, que foi um animal, né, da raça Sanepo, aí, então, ela acabou determinando, puxando características quantitativas e qualitativas, né, de dois diferentes tipos aí, do redpool, e do dama, né, raças, né, de bons tauros, aí, um mais europeu, outro africano, determinando um animal, aí, né, que uma, de uma heterose bastante elevada, aí, e associado a efeitos ambientais, consegue expressar suas características, cruzou aí com nelore, né, com gado zebuco, bosíndicos, resultado disso daqui, né, então, você tem o resultado, cruzamento estrel, com 10 meses de idade, onde ele já consegue expressar suas características, adivindas da heterose, tá, desculpa, então, heterose, gente, é a chave do negócio, a resposta seleciona, vai sempre ser melhor, com relação a heterose, né, então, aqui, mostrando para vocês, né, que o que eu juro mente, né, o dinheiro aí, explicando, né, ou determinando a matemática, do mundo, um grau de, de, do meio de um programa de melhoramento, né, onde 2 mais 2 sim, a gente consegue fazer 5, né, ter ganhos aí exponenciais de qualidade, de produtividade, né, então, quando você implementa, né, um sistema de cruzamento industrial, seja ele cruzamento, né, o Cricross, por exemplo, que vocês vão ver mais para frente, né, então, faz que você tenha um aumento até maior aí, de ganhos, tá, então, a heterose sim, é uma ferramenta muito poderosa, né, igual está colando aqui, nesse enunciado aqui, então, é a chave para uma resposta de seleção mais precisa também, né, então, a gente vê, como que a gente vai utilizar, né, essa questão do recurso genético também, a gente tem diferentes tipos de exigências, tanto de mercado, como também de qualidade, de, de ambiente no Brasil, né, o quanto o nosso país, ele é totalmente, tem uma diversidade muito grande de produção, né, cultural a gente tem, logicamente, isso leva a produção também animal, então, você tem uma quantidade, uma concentração de animais, né, praticamente, aí, rebanho na região centro-oeste, mas você tem rebanhos importantes, tanto na região sul, na região sul, na região norte, nordeste, na centro-oeste, na sudeste, que faz com que você tenha maior diversidade, então, hoje, pode vir também, né, de, 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 de ferramentas, ou, de leirões virtuais, aí, onde você tem acesso, por exemplo, né, um reprodutor, a dados de um reprodutor, que é criado lá em Rondônia, por exemplo, você consegue trazer ele para São Paulo, você consegue trazer ele para, para o Paraná, para Paraíba, tá, então, isso serve, de, acaba facilitando, né, bastante, essa, uma decisão também, né, então, aqui, só mostrando para vocês, a fazenda, aí, né, sempre, é, manejo, né, dos animais, aqui no município, lá no estado de Rondônia, é o confinamento, Santo Domingos, aí, né, então, você vê aqui, um motivo, né, para, para, para a produção animal, né, então, precisa investir também nisso, aqui, a gente vê as áreas, né, de criação de bovinos, então, olha o que a gente tem de área, né, onde são criados bovinos, né, então, e aqui você tem, onde você tem áreas de criação de bovinos, onde ela é pequena, ou quase inexistente, né, que são áreas mais chatas, logicamente, para a área da Amazônica, você tem o deserto do Sahara, você tem aqui, né, o, 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 aqui na Austrália, as, 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 bovinas, no polo ártico, né, também do antártico, então, logicamente, são regiões de nós, porque são, isso não tem a criação, mas a maior parte das regiões são áreas de criação, né, a gente está falando que nessas áreas tem desmatamento, eu não vou entrar nesse ponto, né, mas sim áreas propícias, onde o clima, o, 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 a criação de bovinos, então, ver, né, qual que é a, né, o potencial de criação aliado ao programa de desempenho, né, então, aqui é o aumento, né, do, na demanda por carne bovina, então, a gente vê uma situação bem, de 2000 até 2030, espera ser onde você vai ter, né, o Brasil, praticamente, né, sendo aí o Brasil, Estados Unidos e países europeus, sendo os principais aí, fornecedores de alimento para as principais regiões, principalmente China, Índia, né, a China tem uma necessidade muito grande, o Japão, isso faz com que a gente esteja, né, entre os candidatos para suprir esses outros mercados aí, então, aqui está um grande, é, digamos assim, um controle de qualidade da pecuária, do programa de melhoramento brasileiro, né, e atender os mercados orientais, principalmente o Japão, então, né, a abertura do Japão e para a carne bovina, isso é uma matéria de final de 2016, né, então, aqui o ex-ministro da Agricultura, o Blero Maggio, né, encontrando com autoridades japonesas, né, no México, num encontro que teve lá, entre, né, que são os criadores também, lá de toda a pecuária, mostrando essa importância, então, faltando somente aí os trâmites burocráticos, e a gente vai ver, né, logicamente, já em 2020, que o Brasil se consolidou aí, sendo um grande exportador de carne bovina, para os países orientais, tanto o Japão, mas quanto a China, né, e aí, por que que a gente vê que a gente está no caminho certo? Porque o mercado é altamente exigente, exigente, perdão, com qualidade, né, então, aqui está mostrando para a gente que a gente está no caminho certo, tá, então, além disso, não somente, né, a carne bovina, mas animais, a genética brasileira sendo exportada, né, para países europeus, para países africanos, né, carga viva sendo exportada aí também, e isso logicamente faz um maior desempenho, né, melhor aí para exportando genética também, o Brasil não só importa, mas exporta também, tá, jóia? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, aproveitado da aula, revejam essa aula quantas vezes, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho dos critérios de seleção, tá, ok? Até a próxima, pessoal. Tchau.